e saudação youtube bom dia boa tarde boa noite para todos então pessoal esse vídeo aqui eu vou mostrar vocês como vocês girar um vídeo online pelo navegador sem você precisar gente de baixar programas às vezes é bom você baixar um programa que ele já fica no seu pc mas eu vou mostrar como você girar online pela internet valeu beleza vamos abrir o vídeo aqui para você ver o que eu ia postar esse vídeo eu indo tomar a vacina eu digo ah vou postar para incentivar né nisso nisso vocês viram que o vídeo ele está invertido não sei se é horizontal eu sei que ele não está na posição que deveria ficar em de pé né em pé do jeito que você gravou então nisso você entra na no seu navegador do google ou outro né o site está aqui ó mas eu vou excluir o vídeo que está aqui para mostrar vocês é do início beleza o site é este aqui vídeo 2 é dito ponto com eu deixarei o link aí para quem quiser é girar algum vídeo eu não conheço o aplicativo completo o site completo mas ele faz o giro rapidinho gente beleza beleza aí você vem aqui ó escolher o arquivo e aí você vai procurar seu arquivo no meu caso está na área de trabalho é este aqui que não está na posição correta aí você abre o arquivo e aqui ele faz a leitura aqui estão vendo aqui embaixo fazendo a leitura do vídeo beleza aqui aparece o tamanho do conteúdo do seu vídeo então aqui nas configurações você pode vir gente aqui ó em iniciar sem fazer nada mas aí você não vai estar girando e ainda tem aqui você pode inserir o rl do vídeo essas coisas todas aqui já está que eu tenho marcado aqui está vai estar sem rotação é você se o vídeo está na posição incorreta você vem aqui no meu caso só preciso girar uma vez né rotacionar coisa assim 90% no sentido horário porque se ele está de ponta nessa posição não sei se é horizontal não sei a posição que ele está está deitado vamos supor que eu não sei essas coisas sem nome não girei só 90 no sentido horário você pode 180 você vai gerar duas vezes você presta atenção na posição que está seu vídeo e você gira duas vezes 90 é uma vezes que com a vez que já ficou na posição que eu queria 270 vai gerar três vezes então você tem que ver a posição do seu vídeo no meu é 90 e aqui eu não preciso marcar nada inverter vídeo tá aqui não precisa marcar nada só girar e vem em ok ok não iniciar vocês vão ver que é rapidinho eu só vou fazer para mostrar mas eu já fiz a iniciar processando o arquivo dependendo do tamanho do vídeo é rapidão gente e quando ele terminar o processo ele vai fazer o download automaticamente aqui do seu vídeo e já terminou agora entrou o vídeo baixando aqui tão vendo ó rapidinho pronto já baixei já girei já tem um vídeo salvo rapidão rapidão vocês viram gente aí nisso você já pode abrir seu vídeo vamos abrir por aqui mesmo pronto eu não gosto muito de aparecer ficou na posição normal eu fiz esse vídeo para postar no youtube ainda me vacinar e como ele estava na posição inadequada resolvi botar na correta girando o vídeo pela internet beleza meu vídeo já está aqui salvo ele fica salvo na pasta de downloads então é muito simples e aqui você pode baixar em formato zip o vídeo já foi convertido você pode refazer você pode refazer carregar na nuvem e aí vai né dos suas preferências o que vocês gostam de fazer mas aqui embaixo tem girar vídeo editor de áudio e cortar vídeo vocês tem também essas funções que eu não testei o vídeo é só para girar e converter converter de vídeo você pode escolher outra função aqui e usar para testar o site então é isso gente o vídeo é esse muito simples online eu não sei se depois que você usar muitas vezes vão pedir para você pagar o aplicativo né pagar não é sim sem pagar que às vezes a gente usa um aplicativo depois tem que pagar agora tem uma parte aqui gente que eu não consigo mostrar você e você pode adicionar o vídeo dois é dito ao seu navegador do google eu não estou vendo a função aqui mas tem sim que eu já usei duas vezes aí não aparece adicionar o google mas quando você usar a primeira vez você pode adicionar eu aceitei e abriu aqui a guia do google e está aqui ó vídeo dois é dito vídeo editor e converter usar no chrome eu já salvo é o mesmo site vocês olha aqui ó que é o mesmo site vídeo dois é dito ou editor usar no chrome aqui eu adicionar a extensão e já ficou aqui no meu navegador aqui ó aí quando eu quiser girar um vídeo eu não preciso mais entrar na na página do google eu venho aqui no nessa aba aqui em cima e já tem aqui ó vídeo dois é dito já posso usar ele por aqui diretamente para girar um vídeo já ficou salvo como vídeo download já ficou salvo beleza gente entenderam então fico por aqui e espero que tenham entendido deixa um like se não for inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí